De novo! Eu achei que na segunda não caí Ali a barriguinha do tio de olho Ai, isso a gente canta Delícia 1 2, 3 Ai, desculpa por balançar E agora, como desce? Se eu me jogar pra trás, os braços quebram Se eu me soltar as pernas Vai até o 10 Vai até o 10 4 Eu achei que tava no 6 Olha ali Parece lagartiste Como é que o Batman não cai a capa? Como é que é? Me explica Batman Prazer, eu sou o Robin Como você se sente depois disso? Ai, com a virginidade perdida Estrupado pelo carro Lembra que a gente já veio aqui bêbado? Eu fui ali Não, vem cá Outra é mais Diver, segure Outra é mais Diver Outra é mais Diver Outra é mais Diver Vamos lá Outra é mais Diver E ele não parou Hum hum Vai Tio Dior Ah, eu to de Skid Eu to de Zero Well, cara Posições do que eu passei pra Ah, não consigo girar o pé Não é pra ele nem não der Eu cansei E como você se sente sem a virgindade? Desvirgem Uau Sem queijo também Profundo 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 Me sinto arrombado Atriz Applico Adelaide Qualquer Chuta a própria cara Pelut Estado Baguочem Qualquer 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 Não é? As危vies Devam Que Effecto Mensagem faz uma saída cravada